Teve registro de acidente na região. Um caminhão carregado de frango congelado tombou no leste de Minas. O caso foi registrado na BR-262, entre Manhoaçu e o distrito de Realeza. Quem tem as informações é ele de novo, Miguel Brás. Saulo, este acidente foi registrado na noite de ontem. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo saiu da cidade de Soterama, no estado do Espírito Santo. Após o tombamento dessa carreta, o motorista foi retirado por outros condutores que passavam pelo local. De acordo com o registro policial, o condutor não sofreu ferimento, mas a carga de frango, parte da carga de frangos, foi saqueada por alguns populares. Isso de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Além da BR-262, uma equipe do Corpo de Bombeiros compareceu ao local. E devido ao tombamento, a pista precisou ser interditada por um momento. Isso porque começou a vazar combustível do caminhão baú. Então os militares do Corpo de Bombeiros espalharam serragem para evitar outro acidente ou outro tipo de sinistro. Este acidente foi ontem à noite, como eu disse, na BR-262, entre Manhoaçu e o distrito de Realeza. É lógico, né? Não deixa de ser triste. Houve danos materiais, mas neste caso, o que prevaleceu foi a vida do motorista que, segundo a ocorrência, não sofreu nenhum ferimento. Saulo Bernardo. Muito sério isso, viu? Quando há derramamento, derramamento de combustível na pista, todo cuidado é pouco, viu? A área deve ser isolada pelo Corpo de Bombeiros, pela Polícia Rodoviária Federal, porque se vazou combustível e alguém passar ali, se der uma faísca ali, o fogo pega fogo, menino. O fogo lambe todo mundo ali na pista. Muito perigoso isso, viu? Caminhão carregado de frangos congelados que tombou aí. Mas enfim, muito cuidado na hora de viajar, ainda mais à noite, né? Ainda mais quando estiver anoitecendo.